Música Toda a magia Da rispeza mais congente Do flá da companhia Nas ruas antigamente Ruas antigas Da nossa antiga Lisboa Onde o fardo derrubou A espelda do seu reinar Tenho a certeza Que não se pode esquecer E para o que a Lisboa O que é Uma voz que é perifar Hoje há só um mês Nessas ruas afamadas Noite presentes Lembras para cá Em vez daquela Virações do tempo no seu Há silêncio bestiala Onde o fardo mais viver Ruas antigas Da nossa antiga Lisboa Onde o fardo derrubou Mais vela do seu reinar Tenho a certeza Que não se pode esquecer E para o que a Lisboa Onde o fardo derrubou Onde o fardo derrubou Onde o fardo derrubou Que não se pode esquecer Enquanto a Lisboa Onde o fardo derrubou Nessas ruas afamadas Você não espere Quando a metade Onde o fardo da